E ontem eu ouvi no rádio a historinha da cobra e do vagalume, que há muito tempo eu não escutava. É uma história muito antiga da cobra e do vagalume que diz assim, era uma vez uma cobra que perseguia o vagalume. O que é que esse vagalume fazia? Nada mais do que simplesmente brilhar. Ele fugia rápido, muito rápido, com medo dessa predadora feroz que é a cobra. E a cobra não pensava em desistir. Aí o vagalume fugiu um dia, fugiu dois dias, fugiu três dias e nada, a cobra traz. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e olhou para a cobra e disse assim, vem cá, posso fazer três perguntas? Aí a cobra disse, pode? Eu não tenho muito costume de abrir esse precedente para ninguém não, mas já que eu vou devorar você, pode perguntar. Aí o vagalume perguntou assim, eu pertenço à sua cadeia alimentar? A cobra respondeu, não. Eu te fiz alguma coisa, eu só faço um ar por aí. Ele disse, não, você também não fez nada contra mim não. Mas por que você então está me perseguindo? Por que você quer me comer? A cobra respondeu, porque eu não suporto ver você brilhar. Essa historinha da cobra e do vagalume acontece todos os dias, muito frequentemente. Há quem não suporte ver o brilho do outro. Isso é no trabalho, isso é na família, isso é na convivência com amigos. E não importa o cargo, o poder, a potência, porque quem é invejoso simplesmente se incomoda com quem tem luz. Mesmo que esse alguém tenha um cargo menor, seja de menos importância social. Aí a minha pergunta para você é, você é cobra ou é vagalume? Se daí... Pare de reclamar... Estamos com a linda!